Olha, e a tensão no entorno de Bolsonaro e também das Forças Armadas está aumentando. Isso por conta daquele inquérito da Polícia Federal que investiga a suposta tentativa de golpe de Estado que aconteceu em 2023. Isso porque a expectativa é de que o indiciamento de Bolsonaro e dos generais que estavam ali no entorno dele durante aquele período aconteça na semana que vem. Bem, quem deve ser indiciado? Além do próprio ex-presidente Jair Bolsonaro, os ex-ministros Augusto Heleno, Braga Neto e Paulo Sério Nogueira. Os três são generais da reserva e podem ser indiciados já na semana que vem nesse inquérito da Polícia Federal. E a preocupação maior é com o indiciamento de Augusto Heleno. Por quê? Porque Heleno, além de ser um general muito admirado no meio das Forças Armadas, ele já tem 77 anos de idade. Então, essa tensão fica aqui pra gente também, que acompanha sempre de perto todas essas notícias sobre esse inquérito da Polícia Federal. Qualquer novidade, a gente vai trazer, claro, pra você aqui no metropolis.com e também na coluna do Igor Gadelha, que trouxe aí essa notícia pra gente.